Hello students! Vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é finalizar as tarefas da unidade 3, das páginas 33 até a 37. Vamos lá? A quarta questão da página 33 pede que você fale, repita os balõezinhos. Vamos lá? Welcome to my house. Bem-vindo à minha casa. This is the living room. Esta é a minha sala de estar. That is the kitchen. Aquela é a minha cozinha. This is my bedroom and that is the garden. Este é meu quarto e aquele é o meu jardim. Na página 34 você vai circular qual dos dois pronomes demonstrativos é o correto de acordo com a figura. Na letra A tem um menino sentado no sofá. E aí, qual deles eu vou usar? This is the living room. Este ou esta é a sala de estar. Eu vou circular this porque ele está sentado no objeto que representa a sala de estar. Na letra B tem uma menina apontando para a casa, garagem. Na letra B diz, this ou that is the garage. Aquela é a garage. Quando um objeto é longe, você circula that. That is the garage. Na página 35 você vai desenhar uma casa dentro dessa casa aí. No caso, os cômodos da casa, as partes da casa. Dá para fazer até dois andares, um sótão. Se quiser pode desenhar do lado para fazer o jardim. E tem que ter bedroom, que é quarto. Garage, que é a garagem. Living room, que é a sala de estar. Kitchen, que é a cozinha. Bathroom, que é o banheiro. Dining room, que é a sala de jantar. E garden, que é o jardim. Eu peguei até o exemplo dessa casa, que tem vários andares. Botei a garagem do lado. Coloquei o jardim para vocês verem. Desenhei até só em nuvens. E essa casa tem até mais coisa do que foi pedido. Tem dois quartos, um banheiro, sala de estar, sala de jantar, cozinha. Eu ainda acrescentei escritório e lavanderia. E você, que tipo de casa, que tipo de desenho, como é que você vai repartir? Boa pintura para você. Agora, na página 35, quer que você marque um X, se a frase da sexta questão está de acordo com a figura. Na letra A diz, This is the bedroom. Este é o quarto. E aí tem uma meninazinha sentada na sua cama se espreguiçando. É true, verdadeiro ou false? A figura é true. Você vai marcar um X no primeiro quadradinho, que é true. Na letra B tem, That is the kitchen. Aquela é a cozinha. E tem uma meninazinha do lado de fora da figura, apontando para uma cozinha. E aí, é true ou false? True também. Você também vai marcar o primeiro quadradinho. Na página 36, vocês teriam que ter ouvido o CD que fica lá atrás nos livros de vocês. Mas não precisa, não. Eu vou falar e você vai colocar de 1 a 4 e aproveitar e escrever o nome em inglês dessa parte da casa. Vamos lá? Número 1. Garage. Número 1. Garage. Escreva garage debaixo da figura. Número 2. Número 2. Dining room. Número 2. Dining room. Escreva debaixo da segunda figura. Número 3. Kitchen. Número 3. Kitchen. Achou a cozinha, escreve kitchen embaixo da cozinha. E o número 4. Bedroom. Número 4. Bedroom. Debaixo da figura. De quarto, você vai escrever bedroom. E aí? Ficou fácil, né? A página 37 é pra você time to reflect. Tempo de refletir. Help and home is nice. Ajudar em casa é legal. Algumas tarefas a gente pode estar ajudando. O pai, a mãe, a tia, a avó, o tio. São tarefas simples. Como colocar o lixo pra fora. Aguar uma plantinha. Ajudar a mamãe a dobrar roupas e colocar dentro do guarda-roupa. Juntar os seus brinquedos. Que tal? Que tipo de ajuda vocês fazem na sua casa? Que ideias vocês vão ter pra ajudar a mãe, o pai, a tia? Aonde você estiver. Bye, bye!